Boa noite a todos. Imprensa, em nome da imprensa, presente. Gostaria de dar uma boa noite especial ao Toninho da Ícone TV. Ressaltar a presença da família do professor Milvio, que esteve aqui presente, onde eu homenageei. O professor esse, que marcou a minha vida. E eu não poderia deixar de falar essa semana. Fomos Capivari, foi presenteado, graças a uma parceria que nós fizemos com o deputado Júnior Bozella na última eleição. Júnior Bozella saiu de candidato para deputado federal pelo primeiro mandato e teve uma votação expressiva aqui no município de Capivari. Uma pessoa que não era conhecida na nossa cidade, não tenha compromisso nenhum com a nossa cidade. E, junto à parceria que nós fizemos, andando, pedindo voto para esse deputado federal, casa a casa, ele nos retribuiu mandando um recurso para custeio de R$ 1 milhão e R$ 100 mil. Toninho, entrou na história, Toninho. Deputado federal que mais mandou recurso em uma só vez. De uma só vez, R$ 1 milhão e R$ 100 mil. Fico feliz por fazer parte dessa história e ter apostado no Júnior Bozella, deputado federal. Quero agradecer, com menos de 10 meses de mandato, ele conseguiu entrar na história de Capivari, mandando um recurso para custeio tão alto assim. onde ajudou a pagar o 13º do funcionário da Santa Casa, com R$ 450 mil. E R$ 650 mil vai ficar à disposição da Secretaria de Saúde para usar no melhor lugar ou no lugar que mais necessita. Me concede uma parte, Tambor? Sim. Vereador. Quero parabenizar Vossa Excelência. Nós temos um excelente diálogo aqui na Câmara Municipal. Eu estive presente, convite do nosso vice-prefeito, do Vitor. E, realmente, a gente vê algumas vezes algumas manifestações, inclusive em rede social, que me deixa triste. Porque as pessoas, algumas vezes, elas falam sem ter a noção completa de como funciona essa questão da busca de recursos. E eu sou prova, e eu falei com o veículo de imprensa no dia, da importância que você e sua família teve contribuindo junto com o Vitor, também que nós apoiamos enquanto candidato a deputado estadual. E eu sou prova de toda, não só sua, da sua família, para que o deputado Júnior Bozella tivesse essa votação tão expressiva aqui em Capivari. E, como você disse, um milhão e cem para custeio. É a verba mais difícil que existe. Isso daí desafoga um pouco, um pouco, o poder público, porque a gente sabe que o déficit mensal da Santa Casa gira em torno de 200 mil. Quero deixar registrado aqui. Aproveito para parabenizar o vereador também Flávio Carvalho, que conquistou, junto ao deputado Carlos Sampaio, em torno de 700 mil, não é, presidente? Para custeio também, não é? Para custeio. Então, a gente está falando aí, o vereador Bruno Barnabé, se eu não me engano, tem uma verba do Macris também, do Federal, não é, Bruno? Do Vanderlei. Isso. Caiu na conta já. Isso daí, dinheiro na conta. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, e desejo que todos nós, aqui na Câmara Municipal, consigamos cada vez mais angariar esses recursos. Todos os vereadores extra-orçamentários, que realmente faz muita diferença para a administração pública, desculpam estender um pouco a parte. e obrigado, Tambu, parabéns. Eu que agradeço, Júnior. E você viu que evento maravilhoso, onde o ex-vereador, o doutor Arnaldo, que também fez parte do grupo, ajudando o Júnior Bozella, estava presente também o doutor Guaciro, que também fez parte, né, doutor, desse grupo nosso, o próprio Júnior. é um grupo que ajudou o Júnior Bozella, e todos nós temos esse mérito, pode ter certeza, porque nós apostamos em uma pessoa, em um deputado novo, né, doutor, que, graças a essa consideração com todos nós, mandou esse recurso para a nossa cidade, e, se não me falha a memória, acho que só cinco cidades, né, foi contemplada, com o recurso de Custeio e Capivari, com a ótima relação que nós temos com o deputado, foi incluída nesse planejamento do deputado Júnior Bozella. Não poderia deixar de agradecer também ao Vitor, né, que sempre aproximou essa amizade também, junto com o Júnior Bozella. Deputado esse, Júnior, que por várias vezes eu liguei, fora de hora, eu olhava lá online, falava, vou ligar para ver, e, graças a Deus, ele sempre me atendeu, então, se tornou uma pessoa da família, que nem você falou, a família, os irmãos tambuzinho, abraçou essa causa, e lutou, canto a canto da nossa cidade, e, em muitos lugares, o pessoal fala, mas eu não conheço esse deputado, eu não conheço, e nós falamos, não, é uma pessoa nova, e apostamos tudo no Júnior Bozella, ele vai trazer esse recurso, e, graças a Deus, trouxe, até acima do esperado, na realidade, ele não prometeu nada disso aí, a única coisa que ele prometeu era um compromisso com a nossa cidade, e um compromisso com a nossa família, e um compromisso com o grupo que ajudou ao eleger, pois bem, ele mandou o recurso sem promessa, isso é muito bom, Júnior, muito gostoso, estou muito grato, igual falei, muito grato ao deputado Júnior Bozella, eu gostaria também de chamar a atenção da nossa administração rapidamente, e dizer que essa semana eu vou estar indo buscar informações que eu tive rumores, pessoas falando que está atrasado aos postos de gasolina, e não está abastecendo os veículos, e pedir para a administração que acerte com os fornecedores, porque imagine um veículo importante não poder fazer uma transferência, ou a guarda municipal não poder fazer o monitoramento da cidade por falta de combustível, então vou estar verificando essa semana o motivo do não pagamento, ou se for balela, acredito que não seja porque fontes diretas, e eu moro em frente ao posto de gasolina que fornece combustível para a prefeitura, e eu já vi veículos voltando dizendo que está faltando o pagamento do posto de combustível, então é o que eu queria dizer, e mais uma vez agradecer a toda a equipe do deputado Júnior Bozella, boa noite a todos.